Tem coisas que não dá pra passar batido E ser esquecido assim, pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Fiquei mal, mas de qualquer forma isso foi um sinal E você me fala que tudo é normal Pede desculpa, não foi sua culpa, tá tudo legal Pois é, se o tempo que cura ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular eu faço apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto Sua tensão da sua espalhada por todo lugar Seu número do celular eu faço apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto Sua tensão da sua espalhada por todo lugar Tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Fiquei mal, mas de qualquer forma isso foi um sinal E você me fala que tudo é normal Pede desculpa, não foi sua culpa, tá tudo legal Pois é Se o tempo que cura ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto Sua tensão da sua espalhada por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto Sua tensão da sua Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto Sua tensão da sua Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto Mas dentro do meu coração tem foto Sua tensão da sua Sua espalhada por todo lugar E eu tô pirando E eu tô pirando Apoio Aliás aducu Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto